Existe um túmulo em Minas Gerais que é acorrentado. Esse túmulo é acorrentado porque, segundo a lenda, ele é de uma criança de 12 anos que se chamava Murilo. Ele era coroinha na igreja e ele foi tocar o sino no horário das 6 horas, sem a permissão do padre. Como ele era bem magro, a corda prendeu no braço dele e jogou ele pra cima quando o sino voltou. E foi jogado a mais de 20 metros, então ele bateu a cabeça e morreu. Depois da sua morte, as pessoas da cidade começaram a ouvir o sino bater todos os dias às 6 horas, sem que ninguém batesse. Quando as pessoas escutavam e iam até a igreja, elas viam que o sino tava batendo sozinho. Isso começou a deixar as pessoas em pânico, que tentaram de tudo. Reza, água benta, o padre tentou um exorcismo no lugar e nada disso dava certo. Então, alguém teve a ideia de colocar corrente nos túmulos desse menino como forma de acorrentá-lo. E foi só aí que o sino nunca mais tocou. E tudo isso foi. Amém.